Esse daqui galera, foi a Radigan, e esse daqui é o Hadouken, Hadouken, Hadouken Não? Não quer dar Hadouken Fala, oi pessoal, beleza? Daqui quem fala, é o Nick Léo Não, aqui quem fala é o robô minerador, né? Não, aqui quem fala é o robô mesmo E bom galera, bora lá pra mais um episódio da nossa série muito louca, ok galera? Então bora lá, eu dei uma modificadinha aqui bem básica, ok galera? Ficou bem da hora e bora pro nosso episódio Hoje galera, a gente vai fazer aqui as modificações para a nossa armadura de power Que ela é muito, 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 muito boa Ai ai véi, e bora lá, só deixa eu ver como é que se fez uma coisa aqui rapidão É ok Pera Ok Eu só queria ver isso, ok? E galera, isso daqui é pura conta de matemática Isso daqui demorou muito galera Ai ai véi, demorou muito pra fazer Então, já deixa eu fazer aqui É assim que se faz E puf Até bugou Na hora que eu fiz até bugou Mas ok, ó Ai agora bora pegar aqui o que eu tenho aqui Eu até, eu tava dando uma minerada aqui galera E... Foi meio né Vou com a mineração aqui Calma, eu acho que assim É, boa Ai fizemos aqui o force field, né? É o nome de hack, véi Force field, às vezes é o nome de hack Ok, ai deixa eu colocar aqui Se eu não me engano é sim Aí calma Sim, boa E fizemos aqui o nosso iron torture Ok? Bora lá, fizemos ele aqui Muito louco Ih, rapá Ih, rapá Calma Hummm 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 Acho que vai faltar coisa pra dar essa bolzinha Mas depois eu faço Depois eu pego, ok? Ah, e bom Já bora colocar os coisos que vai precisar Aqui pra dar essa armadura Colocar aqui Daqui não vai precisar A gente vai precisar E só É Depois eu vou fazer o coisos aqui pra nossa mão galera E a nossa mão ficou sem energia Por isso que eu queria dar uma olhadinha, ok? Eu já tenho dois desse daqui Puts Pra que que eu vou precisar de você, amigo? É Ainda não sei Eu gastei muito minério aqui Não, não, não Ai, ai, véi Que que eu ia fazer Ó, primeiro eu ia fazer esse coisinho aqui, ó Calma Pra fazer Calma Esses aqui não Não é esse Já esqueci o que que é, galera Tá vendo? Tá vendo como é que é? Ah, vai precisar Ah, eu acho que é esse daqui É É Mas aqui já tá pronto O que que eu ia fazer? Deixa eu deixar até pronto aqui Calma Eu já esqueci o que que eu ia fazer, véi Ah, vai precisar Esse não é Não é Não é Já esqueci o que que eu ia fazer Tá vendo? Tá vendo como é que é, galera? Tá vendo? Ó Não Puts, que que eu ia fazer, véi? Ô, louco Já esqueci Ahn, não ia fazer você Não ia fazer você Não ia fazer você Não ia fazer Não, não é Ué? Bolado também Ah é Lembrei Acabei Vai precisar desse daqui, ó Esse daqui vai estar tudo pronto E aqui já, ó Ó, calma Tá Tá meio enrolado aqui, ok Fizemos um zoom Eu peguei o outro, já não Deixa eu pegar ele aqui A gente vai fazer esse daqui, ó Ufa Boa Agora a gente vai instalar o coisa do Night Vision Aqui, ó Night Vision Ahn O que que eu já instalei aqui? Agora só falta aqui Aqui vai ser os motores Eu acho que os Agora eu lembrei Acho que o outro motor aqui falta Fazer Aí Tá vendo, galera? É Lembrei aqui, ó Aí como eu lembrei É Aí é fácil, né? Bom, bora pegar aqui O motor Vai precisar de quê? Vai precisar de dois desse Fácil Um desse Bora fazer Quanto motor? É dez Vai, eu vou fazer dez motor aqui Ahn Aí eu vou pegar esse daqui Calma Vai fazer assim Seis motores Bom, três motores Dá pra muita coisa Nove Até deixei aqui Mas ok Aqui a gente vai usar o Instalamos A gente vai precisar desse e desse O motor A gente também Eita Só temos mais dois motores Só temos mais dois motores O que podemos Podemos instalar esses aqui também É muito bonito Ai, ai Que que eu Poderia instalar Mais com dois motores É, poderia instalar Algumas coisas Mas Por agora Tá bom, galera Ó Agora só vai ficar Faltando coisa Pra nossa mão Aqui Que a gente pode fazer Galera Vocês vão escolher Aí nos comentários Né Se eu faço primeiro Não Ah, eu vou fazer Esse daqui primeiro Esse daqui vai precisar É, dá pra fazer já Não dá pra fazer Eu acho É, um já dá pra fazer E eu já deixei feio Fazendo aqui Alguns irons, né Que eu ia usar mais Já vi Ó Vocês viram, galera Minha calça já tá funcionando Já Aquele negócio assim De De subir, ó Ela já sobe sozinha Não precisa de energia Boa Ah, bom A gente vai precisar Fazer esse daqui, ó Aí vai colocar aqui Ao lado E fizemos Um Vou fazer três aqui Dois Três Boa A gente pega Um HV Capacitator Eu já deixei pronto Aqui pra gente Pra gente E bora Instalar, não Ah, é Vai precisar de seis Ô, louco Bora pegar aqui, ó E não Não é você E é você Vou pegar Três aqui Boa Bora Cadê Não é Ah, é da mão aqui Aí faz Este daqui Vou colocar até aqui E agora Eita Que bug A gente vai ter que fazer Mais force field Force field Se não me engano Eu tenho as minhas Ender Pearls Certo Eu vou precisar de duas Espero que dê, ó Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Boa Aí Como é que faz aqui O force field O force field Vai precisar aqui do Do nosso coisinho A gente pode fazer ele aqui, ó E assim que se faz A gente vai precisar de Um, dois, três, quatro Oito Aqui Fizemos oito É pura conta de matemática Isso daqui, galera, ó Aí Agora A gente vai ter que fazer O O Coisa aqui O O nosso O nosso Ah, o nosso cabo Agora eu lembrei Pegar aqui um pouquinho De Humber Aí Da Humber A gente É Eu precisava daquele Que 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 amassa Não tem Ah, eu esqueci de mostrar Como é que é, galera Vocês devem estar perguntando Em Humber É até fácil Você coloca o Iron Na fornalha Aí ele vira Fornalha não A sereita Aí ele vira Isso daqui dá pra fazer Tranquilo E o ferro usar Ah, eu vou pegar O que esse aqui Corta Se eu não tiver Eu vou ter que fazer Ah, eu acho que Eu não tenho mesmo Vou ter que fazer O que corta E a tesoura Aqui, ó Vou, vou Ó, véi Isso daqui tá muito bom Mas depois eu vou ter que Também fazer O nosso aqui A nossa bateria Né Tem outro jeito Não, essa daqui É um pouquinho De jeito mais fácil, né Mas ok Ah, bom Eu já esqueci Como é que Que eu tenho que fazer Perdi o rumo Na alinhada Ah, bom Deixa eu chegar aqui Aqui que pode fazer Com o minário de iron Calma Vai chegar Aqui Eu posso fazer você E você vai precisar De madeira Esqueci de pegar Madeira também Desculpa Ó, olha o somzinho Que faz Calma aí Só deixa eu dormir Aqui rapidão Calma Bora dormir Já Eu acho que Eu fiz até demais Desse daqui Mas ok Bom, a gente vai precisar De madeira Que eu acabei De lembrar Madeira Madeira aqui Bora pegar Umas Quatro Tá bom Bora pegar Quatro Pegar aqui A gente já faz Stick E do stick A gente já vem aqui E faz o Esqueci o nome Eu acho que é Hammer E a gente faz Assim Boa Bora Aí a gente Já tem o Hammer A gente vai precisar Da tesourinha Da tesourinha Eu não sei Se eu tenho Mas Eu esqueci Também como é Que faz a tesoura Bora ver aqui Ó Eletronic Como é que faz A eletrônica Calma Mostra Vira Boa Tá de saca Imagina Aqui Eita Vamos colocar Aqui Cable 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 Como é que faz A tesourinha Aqui Tesoura Vai precisar Amassar Three Ferros Eita Dois Três Boa Acho que Assim E Assim É Fizemos a tesoura E agora A gente já pode Fazer aqui O cabo Eu tenho aqui Um pouquinho De copper Bora Fazer aqui Ó Se eu não me engano É Colocar aqui um pouquinho Vou fazer já Quatro Aí do quatro Eu já corto Eles E depois Eu cortar Eu vou precisar De mais A gente vai precisar De dois É Vai ter que precisar De uns Dois Por aí Bora Colocar ele assim E eu participei Do vídeo Do jabuti Galera Se você não viu Vai lá ver É O episódio Lá do Na flechada Leonardo Nick Leo vs jabuti Ficou muito Louco o vídeo Eu não estava Com ele Né Eu Somente Matei Que mal Ok Bora pegar aqui Fazer Um Tá vendo Como é que é Galera É meio dificinho Se não tivesse Feito assim Ó Eu Não sabia Que faltava Isso daqui Mas ok Fizemos Dois Aí A gente coloca aqui Arroba Machine M Né Machine M Já vai aparecer aqui Aí Como é que faz Você Calma A gente pode fazer Dois Que sorte Né Uma Sorte Tremenda Aí a gente já Vem aqui Ó Tá Bom Eu vou Vou colocar esse som Aqui pra vocês Ouvirem Né galera Ó Faz até Somzinho Aqui na armadura O louco E fizemos Mais dois Force Field E aqui A gente Pega E colocamos Aqui Boa Aí a gente vai Colocar assim Essas voltagem E deu Aí a gente Vai fazer Essas baterias Aqui Que são Digamos Assim Fáceis Barra Difícil Né Eu vou limpar Um pouquinho Aqui do nosso Macerator Boa E vou pegar Um pouco De silver Que eu vi Que precisa De silver Então Eu já vou Pegar aqui O nosso Silver 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 Cadê o nosso Silver Eita Será que A gente Tem silver Hum Ih Rapa Ih Rapa Se não for A gente vai Ter que ir Pela base Da Bateria É A gente vai Ter que ir Pela Brasa A gente vai Fazer Cinco Então Já vai Cinco Dez Dez Ok Essa daqui Eu vou Ter que pegar Nós já vamos Deixar aqui Dois Dois De De Esqueci Dois De cinco Né Então bora Pegar aqui Um pouquinho Que eu coloquei Na minha redstone Não Bem Minha setstone Tá acabando Vou ter que pegar Mais redstone Eu esqueci Da comida Bolado Depois eu vou Pegar a comida Ali Já coloco Ali na fornalha E vai Assim mesmo Vai precisar De três Quatro Cinco Aí vai precisar Do tin Que eu deixei Lá Sei Querer querendo Me desculpe Me desculpe Vai precisar Do tin Já vou ver Se eu lembro De alguma coisa Que vai precisar Mas vai precisar Do cabo de tin Se não me engano É o cabo de tin Então já tenho Tudo aqui E bora Vai precisar Colocar O tin Ali Cinco Vai precisar Amassar Vinte tin É isso mesmo Vou fazer As contas Aqui Dez Dez Eu coloco Aqui Aí Galera Tá vendo Tá vendo Como é que As contas Aqui As contas Loucas Dos paranauê Tá vendo Não precisa Gastar tanto Assim Aí a gente Vai pegar Quatro Eu chuto Que é quatro Aí eu corto Dá três Doze É Passou perto Passou perto Né Passou um pouquinho Perto Não vou fazer Falar que passou Noche Não Passa vergonha Isso aqui Não Ai E fizemos Cinco Certinho Boa Aí a gente Vai instalar Aqui Para Nossa É Pra alguma Pergunta Que eu já Instalei Aqui Pra Power First É Ela Ela Deu um Bug Que eu não Entendi Qual que foi Esse bug Que Ela sumiu Eu saí Do mundo Lá Aí quando Eu voltei Ela Tinha sumido Então Né Sumiu Desculpa Né Já instalar Bora Estou instalando Tudo aqui E agora Galera A gente Está forte A gente Está forte Vai colocar Aqui Não precisa Ah não Passa 7 Aqui Agora Não Bota pra 1 Aqui Você Você instalei Você não Instalei Aí ó E Nossa Senhora Ai Eu Acho que Eu coloquei Muito forte Que eu Estou andando Um pouquinho Rápido Um pouquinho Rápido Nossa O cara anda Assim Fala Que está Andando Rápido Eu vou Eu vou Fazer Mais um Servo Motor Galera Porque Senão Dá pra Correr Porque Pelo amor De Deus Né Véi Ó Acho que Eu tenho Já Tudo Eu tenho Não Volta Aqui Nossa Coloquei Errado Aqui Um pouquinho É Vai Precisar De Se não Me engano Dois Não Fala Vai Precisar De Duas Não Eu tenho E vai Precisar De Dois Aquele Dois Cara Então Eu faço Aqui É Vai Precisar De Dois Dois Esse vídeo Está sendo Um pouquinho Longuinho Ok Galera Desculpa Aí Eu acho Que a gente Tem essa Espada Eu vou me voando Que é mais fácil Nossa Véi Isso daqui Tá muito ruim Mano Cadê É Aqui A lã Lã Não sei se Tem aqui Por favor Tenha lã Se não Eu já faço É A gente corta o caminho Aqui né Vamos fazer aqui Dois Temos Dois Lã Agora Vai aqui Corre Corre Um Dois Eu tenho que chegar ali Agora Não 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 Tem que chegar ali Eu tenho que chegar ali Corre Corre Deu A gente faz um Servo Motor Ai Ih rapá O que que faltou Não Vai precisar De dois Servo Mas vai precisar De que Calma Vai precisar Acho que dois Servo Motor Vamos ver Aqui É Dois Servo Motor Ok Então A gente tem Duro Nossa Veio Andar assim É muito chato Mano Então Bora fazer Aqui um Servo Motor E vai Faltar Aqui ó O coisa Que a gente Já fez Mais dois De boa Um Dois Um Dois Aí vai Colocar Ferro Aqui no Meio Um Dois Melhor Nenhuma Preocupação E fizemos Outra Agora Só correr Aqui Nossa Eu tô com Light Vision Tá aparecendo Ali É só Agora Mas ok Eu vou Pegar aqui Agora sim Pior Eu vou ter que Colocar isso Aqui mais ou Menos Tipo Assim Vai ser mais ou Menos Assim Vamos ver Se já Dá pra andar Não Ainda Tá muito Pesado Calma Quando a gente Colocar Uma coisa Melhor Aqui É Ó Não 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 Daquele Tipo De coisa Né Vem Ó Aqui Ó Isso Que deve Tá Ó Ó Ainda Tá Muito Bom Não Aqui Tem que Deixar No máximo Daqui Diminui um pouquinho Daqui Diminui Tipo assim Aqui Não Precisa Aqui Não Precisa Aqui Precisa Deixar o Power Mais ou Menos Assim Ninguém Não Calma E agora Aqui Ó Calma Ah Então É Aqui Ó Calma Ó Vou tirar Esse Ó É Então Ele Ele que Diminui Então Se eu Colocar O Power No Máximo Aqui Ó Então Eu posso Colocar No Máximo Calma Ó Vamos ver Se eu Fiquei Mais É Fiquei Mais Lente Então Isso Daqui Tá Sendo Meio Né Galera É Difícil Aqui Ó Colocar Tipo Assim Você Coloca Mais ou Assim Você Não Precisa Você Eu Já Deixei Assim Já É Como Vejo Aqui Galera Ó Nossa Vê Se eu Tirar Armadura Ó Ele Andar Assim Vamos Ver Qual Que É O Problema Capacete Ok Vou Colocar Bota Ele Anda Melhor Vou Colocar Calça Mais Ou Menos Vou Colocar Ah Vou Colocar Esse É Problema Da Armadura Inteira Mas Bora Descer Aqui Ó Eu Quero Ai É Vem Minha Armadura Tá Muito Não Agora É Por Caso Da Minha Fome Ok Bora Comer Uns Franguinho Vamos Come Come Ué Tá Sem So Aqui No Minecraft Que Isso Não Sei Não Mas Ok Ó Dá Pra Correr Mais ou Menos Nisso Daqui O azul E Assim Ó Vem Ó Lindo Aqui Ó Tem Que Colocar No Máximo Ó Vem Deve Tem Algum Poder Aqui Depois Eu Depois Eu Ajusto Isso Daqui Que Tá Meio Ruizinho Aqui Mas Ok Ó Ai Meio Não Muito Ruim Nossa Agora Tá De Noite Galera Agora Vai Ser Um Momento De Não Você Não Vou Você Aqui Ó Puf 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 Matei Boa Aqui Ó Puf Essa Daqui É A Harigan Tá Vendo Galera A Harigan Faz Isso Calma Aí A Nossa Armadura Faz Isso Ó Puf Puf Ó Subindo Aqui E Não Leva Dano De Queda Ó Vamos Ver Onde Encontro Mais Bicho Ó Puf Puf Boa Vai Calma Puf Ó Puf Ai Ai Não Ai Calma 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 Não Gastei Muito Gastei Muito Gastei Muito Ai Não Para 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 Nossa Vé Isso Daqui Não Pode Ter Um Limite De Gostar Esse Daqui Galera Foi A Harigan E Esse Daqui É O Radu Quem Radu Quem Radu Quem Não 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 Quer dar Radu 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 Sadu Que Dá Pra Dar Fraquinha Ó Ó Quatro Quatro Tudo Tudo Aí Aí Você Chega Assim Puf Puf Ué Não Quer Dar O Radu Que Forte Calma Calma Não Quer Dar Que Bolado Vé Calma Radu Radu Galera Não Quer Dar Radu Aqui Não Sei Por Que Vé Calma Aqui Eita Que bug Agora Deve Dá Pra Dar Radu Calma Aí Nada A Ver Nossa Velho Nossa Galera Pera Aí Já Volto Já Volto Aí Que Deu Um Bug Aqui Não Tô Conseguindo Fazer Nada Já Volto Bom Galera Eu Tô Tentando Aqui Fazer Alguma Coisa E Tô Pelo menos Consigo Ter Espadada Não Vé Isso Aqui Tá Muito Ruim Que Isso Calma Galera Tá Muito Ruim Mano Não Eles Arrumbaram Minha Porta Vé Olha Isso Mano Depois Eu vou Ter Que Arrumar Isso Aqui Tá Muito Ruim Vé Ô Louco Tá Bugado Aqui Galera Mas Talvez No Próximo Episódio Eu mostre Aqui Pra Vocês Ok Galera E Sim O Nosso Episódio Vai Ficando Por Aqui Caso Gostaram Deixe seu Like Caso Não Gostaram Deixe seu Like E fale Porquê Gostou Não Gostou Do Vídeo Se Inscreva No No Se Você Não For Inscrito Vídeo No Facebook Twitter Instagram Todas Elas Na Descrição Do Vídeo E Galera Vocês Podem Me Ajudar Aí Falando O Que Aconteceu Ok Que Pra Minha Um Mistério Aqui Porque Nunca Aconteceu Isso Pra Minha Deve Ser Por Causa Energia Eu Vou Tentar Melhor A Energia Aos Poucos Ok Galera E Bora Lá Bora Chegar A Meta De Vamos Ver Aqui Uns 24 Like Bora A gente Consegue Galera Bora Lá E Valeu Falou E Tchau